Chico, é um pouquinho mais do que isso. Nós estamos, desde que acabou a Copa do Mundo, falando do Barco, sem parar. Hoje é a primeira vez que se fala de um outro jogador do Grêmio que não seja o Barco. Aí o Ribeiro diz isso. Parabéns, Ribeiro. Olha só, porque o Pará, o Pará ele é querido também. Inclusive foi reunião de pauta para esse programa. Foi o seguinte, gente, nós não podemos falar do Barco de novo. Vamos encontrar um outro jogador para a gente falar. Aí encontramos o Pará. Aí o Ribeiro diz que não se fala do Barco. E que foi sugestão do Ribeiro. Ah, verdade. Obrigado, Roberto. Estava na reunião de pauta e sugeriu exatamente o que a gente falasse do Pará. Porque o Pará é um mal amado, né? Mas amanhã é Barcos de novo. E aí ele não estará aqui conosco, né? O Ribeiro está saindo em férias. Olha só, entre outras coisas, o Pará motiva esse tipo de manifestação. Não vi Pelé, mas vi Pará. Eu acho que ele já tomou umas 12 garrafas igual àquela que está na mão dele ali. Mas é legal isso para brincadeira, para o folclore. Isso, o Pará virou folclore. Como o Perdigão. O Pará é o Perdigão. O Perdigão era folclore no Internacional também. Esse torcedor é argentino? Aquela música... O problema do Pará é que ele caiu no folclore. E isso não é bacana, cara. Não, mas só caiu no folclore porque ele é um cara legal. Sim, sim. Mas se ele não caísse no folclore, ele estava sujeito a vai, a contestação, a crítica. Se o Pará reclamasse da torcida e fosse mal-humorado, o Pará estava fora do time. O Pará estava no time porque ele é um cara legal. O sério da manifestação do Fábio Masseridia foi esse. Ele é o grupo e a nota 6. Não, eu assim, eu entendi a manifestação. Como vale a pena ser um cara legal, gente? Eu entendi a manifestação, viu, Chico? Eu entendi a manifestação do Fábio Masseridia. Mas, puxa, poderia ter dado o ponto final depois que ele disse que o Parazinho é um cara legal, cara. Ou então nota 7, né? Ou nota 6, ficou porra, sabe? Mas eu entendi, eu entendi. Eu concordo com o Baldasso e no resumo da ópera, né? É que o Grêmio acaba de oficializar a mediocridade do Parazinho. Mediocridade dentro da... Da semântica da palavra. Mediocre, médio. O Mediocre, que não soe pejorativo. O Mediocre vem do médio. Isso. O médio não serve, né? Roberto Agabarra. O Flávio, o Pará é dos menores problemas do Grêmio. Pará, mito. O Cauã, o Parazinho é o típico jogador gremista. Tem garra, vontade e dá o sangue pelo time. Mas deve muito em técnica, mas não pode ser titular incontestável. O Regis Garibaldi, se todos jogarem com a vontade e agarra do Pará, com certeza um título vem. E o Roberto Bellini. Pará pode ser carismático, mas infelizmente possui várias deficiências técnicas e não tem condições de vestir a camisa do Grêmio. Olhando para jogar, chego a sentir saudade do Patrício. Não, 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 não. Nossa senhora. Não vamos exagerar. Calma, gente. Não vamos exagerar. Calma, gente. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui o vencedor, o vídeo vencedor da promoção do Marcelo Grói, hein? Que legal. Não vai falar no Barques agora. Às vezes eu acho que o Ribeiro toma alguma coisinha diferente. Não, Chico, Chico, eu já vou te dizer o que que é. O Ribeiro Neto, vou contar uma rápida do Ribeiro Neto, estava conversando com um colega antes do programa, não, depois do programa, na semana passada, e o colega estava trazendo um assunto, né, importante. E o Ribeiro se meteu no meio do assunto e disse, tá, e aí, acabou a conversa. O Ribeiro, às vezes, tem a impressão que tem que estar meio maconhado. Vamos lá, Ribeiro, importante é ouvir bem, né? Importante é ouvir bem, né? Exatamente. Atenção, você que está com problema de audição, ou que daqui a pouco tem um familiar com esse problema. Frequentemente perguntando o que, hein? Pedindo para repetir as coisas. Muito bem. Você sabe que tem esse compromisso, tem essa responsabilidade, você tem que resolver o problema, né? Especialmente, se eu observar um familiar seu, um amigo seu, escutando o volume da TV ou do rádio muito alto. E aí, você chama a atenção dessa pessoa, ela te atende, mas não te entende. E sempre pede para repetir. Muito bem. Ele, o craque, né? Ele é nota 10. Ele é Copa do Mundo. Ele é o nascimento da lição, está aí para dizer como se faz. Diga lá, nascimento. Grande Ribeiro Neto. É isso aí, às vezes, as pessoas alegres são mal interpretadas. Mas, olha, parar, deixa o coitado jogar. Agora, você não pode deixar de ligar para mim. O número está na tela, é 3264-3333. Sabe por quê? Está difícil de compreender, né? Só que a dificuldade é o seguinte, eu escuto tranquilo se tem uma pessoa falando. Agora, se eu estou em uma festinha, dentro do carro, ou em qualquer movimento, ou qualquer barulho, é difícil de compreender. A sensação é o que eu tenho que a pessoa está falando para dentro. É difícil de compreender mesmo. Então, isso pode ser um sintoma de perna auditiva. Você mesmo falando alto demais, aquela velha reclamação do zumbido, consulte o seu médico. São várias as causas para ele, mas uma das principais é a perna auditiva. Como saber? Tem que ser feita uma avaliação detalhada, que é feita com uma fonoaudióloga. É isso que você ganha. 3264-3333. Ganha essa avaliação, não tem custo. Faz o teste do aparelho auditivo. Vai matar dúvida se precisa mesmo utilizar o aparelhinho. E se precisar, olha aqui. Perde o medo. Porque hoje, estética e saúde andam lado a lado. Olha o tamanho da solução aqui. Vou colocar no ouvido. Até para você que já é usuário do aparelho auditivo, não está contente com o modelo que está usando. Liga para mim, porque a Unissons tem uma unidade móvel que vai até você. Atenção, a área dos sinos. Estamos frequentemente na região. Ligou hoje? Hoje mesmo você pode ser atendido. Também, cachoeirinha e gravata aí. Ligou, parcela com cheque, boleto, cartão, programa até a entrada, liga logo. E o número está na tela. 3264-3333. O abraço de hoje vai para o Cícero Gremista, lá de cachoeirinha, que não perde um dono da bola. Também para o Porto Alegrense Futebol Clube do Lima, do Maurício, do Bira, turma da Zona Sul. E para o grande Pará. Um grande abraço. Faz o gol lá. E depois vem me abraçar aqui, Pará, que tudo acaba. Ribeiro, é contigo. Não vamos perder tempo. Liga, liga agora. 51, código da região metropolitana. 3264-3333. O seu número fica registrado. E ó, a Unisons retorna a ligação para você, tá certo? Unisons unindo a vida aos sons. Francisco Garcia. Obrigado, Francisco Ribeiro Neto. Pode sentar ali. Um abraço para a Mariana Fernandes, que está de aniversário hoje. Parabéns, viu, Mariana? Ela é a sídua telespectadora do Dono da Bola. Tenho dois abraços, tá? Quero mandar um abraço para o Rafael Marques e também para o Elias Bittencourt, que acompanham a gente em Cachoeira do Sul. Ó, que grande abraço. Opa, Cachoeira do Sul grande, grande, grande. Bandeirantes com uma grande audiência no interior todo. Muito legal. Olha só, a gente fez uma promoção aqui, antes da Copa do Mundo, para você enviar o seu vídeo, né? Imitando a defesa do Marcelo Groi na cabeçada do Fred, no jogo contra o Fluminense, a defesa do Marcelo Banks, que a gente chamou. E a gente ia premiar o vídeo mais criativo, né? Não a melhor defesa, não a melhor imitação, enfim, o vídeo mais criativo. A gente chegou a três finalistas, que reproduzimos aqui na semana passada. Só que aí, diante da dificuldade, né, de escolher o vencedor, nós resolvemos o seguinte. Fomos até o próprio Marcelo Groi. Ele resolveu escolher o vídeo vencedor. E você acompanha agora. Eu vou escolher esse aqui. Felipe Brandão, parabéns, parabéns pelo vídeo mais criativo. Salvou o vaso da mãe em casa, né? A gente tá vendo aí ele batendo bola com... A gente que já foi guri sabe que salvar o vaso da mãe é mais importante do que o gol. Uma vez eu fui jogar bola dentro de casa e deu um movimento brusco com a bola dominada, né? Acertei o bar, caiu uma garrafa de vinho, rapaz. Nossa Senhora, a gente tá vendo aí o vídeo. Explodiu no tapete, foi um desastre. Em detalhes, eles começam batendo bola em casa e tal. Que é um local bom pra jogar bola, né? Um corredor bem estreito. Dá pra fazer uma tabelinha, né? E detalhe aqui no início do vídeo, né? Quando ele é convidado, ele disse... Não, pô, tu sabe que a mãe não gosta que a gente joga bola dentro de casa e tal. Tava estudando, mas aí demorou 30 segundos pra ser convencido, né? Cara, muito legal. E vamos ouvir um pouquinho. Se quem ganha fica, eu sou o Fred. Então eu sou o Marcelo Grosso. Mesmo com essas nuvens aqui... Pessoal da bola, tô merecendo essa louva aí, né? Olha o estágio da Tania, joga todo fim de semana e já tá na capa da gaita. Não dá mais pra aguentar essa louva aí. Coração. Sensacional. Muito bom. Parabéns. Cara, eu quero dizer o seguinte, tá? Claro que vimos várias, né? Eu também acompanhei vários vídeos, assim. Todos foram legais. Muito gratilos, né? A iniciativa foi muito... Porque o cara pra fazer, mandar... É legal isso aí, né? Participar. As três finalistas todas eram fantásticas, tá? Assim, a primeira ali, que o cara se autotipulou, Ribeirinho, né? Muito show de bola, emocionante, eu diria, tá? Os outros que foram pro campinho lá, tá? Isso, isso, isso. Também um show de bola. Agora, eu acho que é muito subjetivo a escolha, né? Então, porque... Se tu falasse bem, como foi muito difícil, deixaram pra um cara, então, escolher, entendeu? Então, mas todos estão de parabéns. E também, cruzou a criatividade. Eu não lembro agora o nome dele lá, o pessoal de Santo Ângelo. A Paulina, que é... João Paulo, isso, João Paulo. A menina que é deficiente física, né? Que fez a defesa. Olha que bacana, o Marcelo Grosio vai enviar pra ela um par de luvas autografado. Ah, pô, que legal, cara. Como presente pra ela. Que legal, bacana. Marcelo é um grande cara, né? Aqui, ó, quero dizer ao Marcelo Grosio o seguinte. Assim, isso aqui que eu tô falando é o beabá. Arroz com o beabá. Todo mundo sabe disso, mas não custa a gente sublinhar, porque às vezes, no meio do caminho, especialmente os mais jovens, quando surgem para o estrelato, esquecem. A humildade faz parte do perfil do grande ídolo, né? Por isso que eu tenho mantido sempre a humildade. Não, mas cumprimentos ao Marcelo Grosio, tá? Que bom, cumprimentos. Que atitude elogiável. É, um cara acima da média e tá merecendo aí espaço na seleção brasileira, tá jogando demais. E acima de tudo, além de dentro de campo ele resolver, ele ainda é um cidadão. Aliás, na renovação de seleção brasileira, dá pra pensar nele, sendo um dos três goleiros. Com certeza, com certeza. Embora não seja mais guri, né? Tem 26, né? 26, tá bem, tá bem. Na próxima vai estar com 30. O Ribeiro com 26, já começando a se aposentar. É, essa foi outra falha, tá? Já devia estar agora, né? Claro, já começar a se ambientar com a seleção. O Atlético Mineiro foi campeão da Recopa Sul-Americana ontem à noite, né? Num grande jogo, venceu o Lanús na prorrogação ainda por 4x3, no período normal 3x2. E o Ronaldinho Gaúcho fez esse vídeo aí, após o apito final. Ele que foi substituído no segundo tempo, não gostou muito, foi um técnico levido o culpo e fez esse vídeo na sua rede social. Vamos acompanhar um pouquinho. E em tom de despedida, se manifestou no seu Twitter hoje, ainda, de ontem pra hoje, né? E a gente acompanha agora o que ele disse. Essa parceria deu muito certo. Galo vai estar sempre no meu coração. Vocês acham que ele tá saindo? Mas ele não tá indo pra Argentina? Pra Turquia. Se falou no Bocajúlios, mas é difícil. Eu acho que ele tá indo pro Besiktas, na Turquia, me parece. Ele deu uma entrevista pós-jogo também, dizendo que tá muito feliz no Atlético por ter conquistado o que ele queria conquistar, faltou algo a mais. Fez história lá, inegavelmente. Mas ele agradeceu ao presidente. Então, até quando eu reproduzi o trecho dessa entrevista, hoje pela manhã, na Rádio Bandeirantes, eu concluí que ele tá fora do Atlético. Acho que o Ronaldinho não fica mais. E outra coisa, tá? Quando ele foi contratado pelo Galo, eu fui um entre tantos que ridicularizou a contratação. Ah, é o que ele fez no Flamengo, né? É, exatamente. Então, assim, a passagem dele pelo Galo foi magnífica. Magnífica de um jogador que muitos de nós imaginavam que ele tivesse encerrado a carreira. Investimento que teve retorno, né? Sim. Aliás, no começo o investimento foi até barato. Ele chegou lá ganhando 300 mil por mês. Não, ele chegou e não chegou como estrela, né? Ele simplesmente apareceu num treinamento lá, né? Isso, isso. Ele foi tratado como mais um, né? Agora, tu chegar, tu dar o título da América pra um clube que há 40 anos não gostava nada... Não, não, não. É muito forte. É altamente exitoso. É o jogador diferenciado, né? É muito forte. E aí, Ribeiro? Como tu tá bem, Ribeiro? É que as pessoas me perguntam, onde é que tanta energia, tanta vitalidade... Ribeiro, tu não precisa nem de cabelo. Tu tá tão bem que o cabelo é desnecessário pra ti. Não ajudei, não? Ah, desculpa. Fábio falou, Fábio Maceridiano, donos da bola. É isso, muito obrigado pelo elogio. Olha aqui, gente. Claro, as pessoas me olham pra mim e dizem... Ribeiro, como é que tu consegue ser tão bom, né? Ribeiro, como tu tá bem. Ribeiro, tu é o Richard Guilherme dos Pampas mesmo. Eu sei, tá? Não sou tudo isso, é verdade. Mas, enfim... Não sou tudo isso, é verdade.